O capítulo da história que queremos construir, quer dizer da alegria, meu caro presidente José Serra, nosso líder, referência de gestão, política de P maiúsculo, que tanto inspira essa nova geração que chega. Da alegria de Divinópolis, da região centro-oeste, abrir a sua maratona em Minas Gerais, no interior, para essa jornada que será uma jornada da vitória, de mostrar que o Brasil pode muito mais do que já estamos com as alicerces que já fizemos, como a lei de responsabilidade fiscal, como o plano real, dentre tantas outras coisas. Quero abraçar todos vocês, na pessoa do presidente Militão, quero abraçar todos os candidatos, também na pessoa dos meus pais aqui presentes, o Hilário, a Ana Lúcia, abraçar todo o deputado Domingos Sávio, abraçar o deputado Rinaldo, na pessoa do Francisco, nosso vice-prefeito, candidato a deputado, e dizendo alegria de estarmos aqui, meu caro governador Anastasia. O senhor que é uma referência técnica para os gestores e agora tem esse sonho, um novo desafio também na sua vida. Nosso líder maior em Minas Gerais, que eu tenho orgulho de chamar de amigo, caro Aécio Neves, você que agora parte para ir para o Senado da República, depois de transformar Minas Gerais para muito melhor, como eu disse há pouco tempo, na sua última visita aqui em Divinópolis como governador, neste palco, aqui no Estrela do Oeste Clube, desde já agradecendo nossos amigos Alonso, Pancho, nossos sete anfitriões, nesse ninho trucando também aqui de Divinópolis. O Senado da República com certeza estará mais engrandecido, não só a representatividade de um senador, mas mostrando que a voz da política mineira terá uma nova representatividade como a voz forte do nosso líder Aécio Neves. Seja bem-vindo, caro senador Azeredo, também futuro deputado federal. Prefeitos da região amigos, veja aqui o Adalberto, o Ângelo, nas pessoas dele quero abraçar todos os outros prefeitos aqui presentes, lideranças empresariais da FIEMG, Afonso, CDL, Petronio, do Cidfer, nosso querido Ronan Eustáquio, na pessoa de vocês apresenta abraço às lideranças empresariais, Geraldo aí do Camacho, todos os amigos, quero dizer da emoção que me carrega aqui agora, não estou seguindo regra de cerimonial, mas mostra a força política que Divinópolis do Centro-Oeste hoje tem e dizer que nós precisamos avançar. Temos aí um hospital em obras, como bem já sabe o nosso presidente Serra, o nosso governador e o senador Aécio também, eles que nos ajudaram a viabilizar esse sonho, e temos aí os desafios de mantê-lo com dignidade. Temos aí a revitalização do nosso Rio, que teremos o compromisso do Serra, do Aécio, do Anastasia, para viabilizar essa revitalização num projeto para o Centenário de Divinópolis. Temos os projetos estruturantes da nossa economia, da nossa cultura, que com esse trio aqui, eu assino embaixo, que com os deputados que também elegeremos, nós faremos uma vida melhor para todo mundo, que é o objetivo comum da política séria, da política das mãos limpas, que é a política que nutre o PSDB, esses líderes que tanto nos inspiram, e com certeza fará um país, um estado, uma cidade, melhor para todos nós. Obrigado por estarem aqui, voltem sempre rumo à história, gente! 45! E aí E aí E aí E aí Obrigado.